Proposta do Alnasser, parece que está rolando aí Vai rápido que tem que terminar aqui Senão a Michelle vai ficar brava Não teve proposta Me falaram que pode ser o último jogo dele agora? Pode ser que chegue uma proposta Por exemplo, você me perguntou do Carlos Miguel Enfim, eu sabia que ele tinha pedido tudo isso E sabia que a proposta tinha chegado Quando tinha sido notificado, sabia tudo O e-mail e tal, não sei o que E aí, cara Notícia aí Tem gente que fica incomodada, tem gente que tenta desmentir Não, não é Mas é o que eu falei, cara Envolve aquilo que eu falei do profissionalismo, jornalismo, influencer O que é cada um? Eu acho que hoje em dia tem muito problema Porque o cara que consome, ele muitas vezes acredita em qualquer coisa que sai Na rede social, na internet Acredita em tudo Não, mas eu vi, deram, fulano falou Cara, quem falou? Filtra as suas fontes, de onde você está ouvindo isso Segundo ponto, a maneira Eu falo assim, o leitor, o telespectador Ele tem que se fazer perguntas Cara, dá uma informação, você tem que se perguntar Ah, mas peraí E tal coisa Não sai consumindo qualquer merda E acreditando em qualquer coisa E tem que perceber, por exemplo Quando algumas coisas Peraí, mas isso aqui está sem resposta Isso aqui Por quê? Porque tem muita gente fazendo o que você falou Especulando Noticiando Sem certeza Sem terminar de apurar O cara não dá notícia até a metade E não termina de apurar E você Tá, mas E é isso aqui Não, eu não sei Aí viraliza E vira a verdade O problema é Vira a verdade E cara E o que mais me incomoda Eu não sei Qual é a dificuldade das pessoas Hoje Em saber a verdade Então assim Eu apanho Por um monte de notícia Que eu dei Que cara Por que que falam que você é da turma do Duílio? Não, não é que falam Pessoas ligadas à atual gestão Que defendem a atual gestão E querem Aquele assunto que você mencionou E querem de qualquer maneira Defender a atual gestão Elas atacam Eu Ou qualquer um Que Que dê qualquer tipo de notícia Que não seja boa para a tua gestão Então assim Cara Você revela Que fizeram uma permuta de colchão Pô O problema é que eu revelei Ou o problema é que fizeram Uma permuta de colchão Você revela O intermediário da Vaidebet Quem é Todo aquele problema O problema é que eu revelei Cara Se você é torcedor Você não quer saber Você não prefere saber Do que Do que Te enganarem E desviarem Grana do clube Para isso Sem você saber Sabe As pessoas não iam saber nunca Se eu não revelasse o intermediário Então revela Por que o Cássio saiu do Corinthians O Cássio saiu Por causa do ambiente O Cássio saiu do Corinthians Por causa do ambiente Do Corinthians O Cássio estava esgotado Extremamente desgastado Ele não Mas se ele está esgotado Não é de hoje Não é de hoje Algo que vem de tempos Muita coisa nas costas Ele estava esgotado Desgastado Cansado E não por causa do campo Viu Por causa do extra campo E Ele não se sentiu Respaldado Não sentiu Que queriam de verdade Que ele ficasse Viu uma oportunidade Não viu do lado de cá Realmente as pessoas Querendo que ele ficasse Tinha ele Algumas discordâncias Sobre O ambiente ali Algumas coisas Que estavam acontecendo Dentro do Corinthians E aí a soma Disso tudo Não é uma coisa só A soma disso tudo Fez ele falar Deu E foi bom para ele Foi bom para todo mundo Eu acho Para ele Para o Corinthians Eu acho péssimo Enfim O Hugo agora Acho que acertou Vai ficar É um acerto O Hugo foi um acerto Foi um achado Esse cara Eu não imaginava Que esse cara O Garro também Acertasse O Hugo foi um acerto Daqueles assim Para a história O Hugo foi um baita De um acerto Mas cara É isso De influencer Rede social Eu acho que o negócio É a responsabilidade Você vê que eu não sou Não sou contestado Eu sou atacado Por essa guerrilha digital Porque não tem como contestar Se quiser contestar Eu tenho prova de tudo Tudo que eu publiquei Completamente tudo Nota fiscal Contratos Assinaturas Áudios Prints Tem tudo Última pergunta E vai vir mais Tem gente falando que eu estou quieto O homem está estralando Faz tempo que eu não vejo o Salazar Vai vir mais Do Lucas Moura Ele admitiu para você Em primeira mão Que meteu a mão na bola Como é que foi aquele negócio Como é que foi nos bastidores Em primeira mão Fala disso E vocês tinham que ver A cara do assessor Nossa senhora Estava bêbado Você não Ele falou Ele chegou Cara Aquela coisa O jogador Ele vem travado O alfinete Ele é craque nisso Ele já vai soltando Já é Soltando o cara O cara vem travado Para falar aquilo Aí você entra no papo Aí vem o Silvestre Começa a revender Eu sei que Quando eu falei Não, mas a mão e tal Ele falou Só sei que eu cheguei Com a mão doendo em casa Aí Salazar Senhoras e senhores Salazar Obrigado por ter vindo Foi mais fácil do que eu pensava Você foi um cara legal Cara Eu vou te falar um negócio Cara Eu acho que Nem entrou nas polêmicas Cara Eu acho que A relação entre os clubes de futebol E os jornalistas Ela tem que ser saudável Acho também Eu não Não tô nem para um lado Nem para o outro Eu gosto de Trocar ideia Bater papo Futebol para mim é um grande barato Mais que isso de cerveja Toma vodka Exatamente Futebol para mim é um grande barato Você tem o seu trabalho Os clubes têm a assessoria deles E vai sempre continuar assim Vai, vai Um brigando pelo seu Um lutando pelo seu E o mundo segue desse jeito Mas precisa ser mais profissional Ninguém precisa Ninguém precisa se estapear Ninguém precisa morrer Por causa disso Boa, boa Boa Acho que o respeito É o mais importante As pessoas estão perdendo essa noção E o diálogo E a gente vive num país Que ainda É democrata Ainda De alguma maneira Mas a gente tem que tomar cuidado Para continuar sendo Então Para não se dividir também Por causa das minhas matérias Eu sofri ameaça de morte Virtual Sofri ameaça de agressão física Pessoalmente Inclusive uma delas O cara passou me ameaçando Com a minha filha de seis anos Do lado No parquinho Na minha folga E aí E é complicado Porque é difícil você Às vezes não reagir Só que você não pode reagir Mas aí você reage Aí você vai Pode acontecer algo pior Então assim As pessoas tem que tomar cuidado Tem que tomar mais cuidado Tem que ser mais responsáveis No que falam Aliás As pessoas Que tomam essas atitudes E também Aquelas que fomentam Essas atitudes E aí Para mim Essas irresponsabilidades Tem que ser levadas A sério mesmo Para mim É caso de polícia Como está sendo Já está sendo Tem alguns casos No Corinthians Sobre isso Que já viraram Enquete policial Então